Sejam todos bem-vindos a mais uma leitura dublada de One Piece, dessa vez do capítulo 1096. E eu queria muito agradecer a galera do Apoia-se nessa fase que a gente tá. Esse vídeo pode até ficar público algum dia, mas por enquanto, na data desse vídeo aqui, na data do capítulo 1096, tá acontecendo de uma maneira exclusiva pra galera do Apoia-se. E eu queria agradecer absolutamente a todo mundo que tá me apoiando, tá? Vocês são incríveis, velho. Vocês é que fazem a manutenção do trabalho, tá bom? Vamos lá, então. E divulga esse projeto pra quem vocês conhecem. Quem sabe, ó, no Boca a Boca, a gente consegue mais pessoas. E não pensem que eu estou querendo beijá-los, tá? No Boca a Boca, vamos contar as novidades aí pra galera. Ó, capítulo 1096, Kumati. Eu não tô entendendo mais nada, velho. A perona vai aparecer aqui? Não pode. 38 anos atrás tem... Eu não sei quantos anos ela tem, mas ela não tem 40. Não tem 50. Kumati, velho. Deve ser alguma coisa com kuma, né? Acho que deve ser alguma coisa com kuma. Kumati. É o Zoro na capa. Os bichinhos tão trolando todo mundo, né? Os macaquinhos roubaram os óculos de Cobb e Hellmap. É... Teve também... Acho que o macaquinho que pegou o nariz do Bug. Agora, o que é que esses cachorros tão fazendo pra perrear o Zoro aqui, ó? Zoro zangado depois de perder pra Chihuahuas. Na dança das cadeiras em uma floresta. Dança das cadeiras, velho. Aí pegaram as coisas dele, né? As espadas. Os brincos. Que onda. É muito bonitinho, velho. Não é a ideia do Oda, né? Mas é legal como ele executa a ideia dos pedidos dos outros. Vamos lá. Caralho, já vem uma página dupla. O começo do desespero. As treze lebres super raras que introduzimos valem 10 mil pontos. As cento e cinquenta restantes são consideradas raras? Treze lebres super raras? Tipo o Bucaneiro. Aí o Kuma vai tá aí no meio. As cento e cinquenta restantes são consideradas raras. Então, tem cento e sessenta e três pessoas aí. As mortes instantâneas serão atribuídos bônus excelentes. Os vencedores serão presenteados com um prêmio luxuoso. Observem, crianças. Eu trarei o troféu pra família Manmeier. Eu não deixarei vencer, garland. Que da hora, velho. Família Manmeier é de Terriubito. Então, caramba. Os Cavaleiros Sagrado pra mim era tudo Figarland. Mas, pelo visto, cada família tem um integrante. Deve ser o quê, então? Dezenove Cavaleiros Sagrados, né? Porque eram pra ser vinte famílias de Terriubito. Dezenove porque os Nefertari não subiram. Não é? Ô, louco, velho. Família Manmeier. Isso é imperdoável. Se isso for um sonho, por favor, me acordem. Não é certo, humanos, tratarem as vidas de outros como brinquedos. E eles atirando. Por favor, parem. Sigam as regras. Meu filho. Pô, gente. Um bebezinho, velho. A cara de pânico do povo. E, gente, tentem ler o original pra ver o traço do Oda, tá? Eu tô achando esse scan aqui meio borrada. Os tons de preto e cinza. Eu acho que tem mais detalhe aqui que eu queria estar vendo. Ó. Somos duzentos Terriubitos caçadores. A caçada começará em uma hora. Bem, agora corram. Caralho, é o Hunger Games, né? Os jogos vorazes, velho. Do Terriubito. Caralho, bicho. Pô, gente. Que tenso isso aqui, velho. A gente já sabia que ia ser essa caçada, né? Mas eles dão uma hora pra galera fugir, né? Quartel General da Marinha. Por que você tá me mandando pra aquela ilha tão remota? Quem é esse aqui? Eu... Eu já lhe disse que não posso contar. Por favor, garpe. Não estou certo quanto aos detalhes. Mas se algo acontecer, estarei em apuros. Uma... Uma excursão dos Terriubitos? Eu falei diversas vezes pra não mexer com o Ratno Sul. Isso foi demais. Então... Carai... Será que é algum dos prêmios que tem algo... Como é que eles pegaram as coisas de Ratno Sul? Por que é que eles pegariam? Será que foi um cavaleiro sagrado? Carai, velho. É... Você os subestima muito. Aquilo é considerado o tesouro da Ilha dos Piratas. É claro que eles voltariam pra buscá-lo. De onde diabos você conseguiu essa informação? A escolta que você designou deve ser suficiente, não é? Do que tem tanto medo? Bem, é que... Eu não esperava que o Roger também se moveria. Você deveria ter me dito antes. Estou a caminho. Carai, o gap, velho. O Roger vai estar lá. Muito bom, velho. Que da hora. E ele novinho, né, velho? Que legal, pô. Que da hora. Olha aí, ó. Novo Mundo, Ilha dos Piratas. Ratno Sul. Parece que fomos deixados pra trás. Os Piratas Rocks arparam. Nós também temos que nos apressar. Esse será um grande incidente no mundo pirata. Oxi. Agora que eu me lembrei. Meu irmão, que viagem do carai. A Ilha dos Piratas é no Novo Mundo. E o West Blue. E o God Valley é no West Blue. Vê que viagem do carai foi isso, pô. Tá ligado? Os caras estão viajando aí, ó. Desde o começo de One Piece. Há 26 anos que eles estão indo pra God Valley. Os Piratas Rocks, tá ligado? Tá cá, pô. Ó. E aí, pelo que eu tô entendendo, eles deixaram os Buxa pra trás, né? Pô. Será que tem chance de... De uns Piratas do Rocks. Que a gente quer ver terem ficado pra trás? Pô. Ó, então tá. Vamos pra God Valley. Voltando, né? Uma quantidade inacreditável de navios da marinha cercaram a ilha. Como vocês podem ver, estamos presos nessa realidade infernal. Ninguém conseguirá escapar. Seremos apagados da história. Quem que tá falando? Esse é um jogo genocida que é objetivo eliminar os nativos para se apoderar dos seus recursos. Carai, bicho. E eles montados, ó, nos avestruis, né? Ó o cara protegendo outro bebê. Essa mulher aqui parece a Sadie Chan. As 100 mil lebres desta ilha. Carai, então são 100 mil habitantes, véi. É que ali eles estavam falando dos mais raros, né? 13 lebres super raras. E eles chamam de coelho, né? É bicho, né? É, nossa. As 150 restantes são consideradas raras. Então tem 163 grandes prêmios. E 13 é o top do top, né? Tá. É Ivankov, ó. Serão mortas em três semanas sem restar o único sobrevivente. Você consegue imaginar isso? Esse lugar se tornará o verdadeiro além. Carai, o Teninho Bito cortou a cabeça do cara, véi. Ou é o cabelo... Cara, parece um pescoço cortado, né? Carai, gente. Mas, se sobrevivermos por três semanas, seremos livres. Até parece! O número de sobreviventes dos torneios passados foi zero, Chabro. O quê? Se tudo era uma mentira, então por que se dar é o trabalho de nos dar esperança? Porque vai te motivar a fugir, né, queridinho? Matar pessoas desesperadas por esperança é muito mais divertido pra eles, né? Parem de sonhar com a possibilidade de sobreviver a esse jogo maldito. Nós vamos escapar disso juntos! Carai, o Garlin. Que susto, véi. Esse capítulo tá tendo uma virada de página meio tensa. Que pra mim já era ele detonando Ivankov aqui. São Garlin já tem 10 mil pontos. Socorro! Ele tá mirando nas lebres mais valiosas? Nossa, que tá sendo transmitido pra Mari Geóise, né, velho? Gente, pelo amor de Deus, velho. Certo, estou solto. Ah, é o Ivankov que tá falando, né? Certo, estou solto. Você tem uma mandíbula forte, Chabro. Como esperado de um tritão-tubarão. Obrigado, é a primeira vez que eu fui elogiado. Os prêmios desse torneio serão a chave pra nossa fuga. Prêmios? É o Haki aqui, gente? Dos evolucionários? Parece o Haki, né? Mas eu não sei se ele é um tritão-tubarão. Um deles é uma Akuma no Mi do tipo mais forte, a qual dizem dar o poder de se transformar em um dragão azul mitológico. Que da hora, gente. E o outro é a Niki, o Niki no Mi, que dá a habilidade de mandar voando os outros ou a si mesmo para uma ilha distante. Que legal! A gente já sabe, né? Spoiler! O Kaido comeu a fruta do dragão, que a gente já sabia que a Big Man pega pra ele após o incidente de Gold Valley. E o Kuma come a Niki e o Niki, ó. Agora, caramba, eles tentaram pegar a do Kaido. Imagina, véi, a Jean e o Ivankov com a fruta do Kaido, cara. Se um de nós comê-las, muitos poderão escapar desse inferno na terra e até mesmo atravessar o Cerco da Maringa. Não, é impossível. Os prêmios estão bem no centro da ilha. Eu sou profissional em furto, grampo e comunicações. Eu já transmiti o que está acontecendo aqui para o mundo lá fora há duas semanas. Alguém já deve ter recebido. Mas, pro nosso plano, precisaremos de uma isca. Cara, eu não tô acreditando que essa pirra é... Eu farei isso. Kuma! Eu tenho um corpo bem grande. Então, acho que tenho mais chances de sobreviver do que uma pessoa normal. Além disso, eu não quero ver ninguém morto. Iiiiihá! Bendito Kuma! Eu não permitirei que você seja morto. Vamos sair de God e falem juntos! Carai! Que diabos! No oeste da ilha estão os piratas Rocks! Carai, meu irmão! Meu Deus! Por quê? Não, não são somente eles. Outros navios de piratas famosos estão vindo um atrás do outro. Carai! Ninguém nos avisou disso! Qual o objetivo deles? Fogo! É inútil, Marinha. Sigam minhas ordens, piratas Rocks! É ele? Gente, a minha visão periférica tá aqui se coçando pra ir pra outra página. Só que eu só vou agora. Carai! Peraí, velho! Que da hora o chique, velho! Olha quanta gente! Carai! Tem um homem-peixe ali! Velho! Velho! Que que é isso, velho? Ei, espere, Rocks! Desde quando, seu subordinado, seu idiota? Que da hora o Barba Branca e tretando com o Rocks. Acho que foi o Rocks que falou aqui, né? No quadrinho passado. Sério, Newgate. Você também. Velho. Velho. O primeiro que pegar vence. Sem desculpas, certo? Eu vou pegá-lo! Não faz sentido você possuí-lo, Lin-Lin! Carai! Que painel épico é esse, velho! Que vergonhoso, Estusse. O que que é o que que é o que? Digo mesmo pra você, Gloriosa. Ué! O tesouro é meu. Carai! O Capitão Jun, velho! Eu não tô acreditando que é a Gloriosa, pô! Essa mulher da cobra me deixou confuso. Aquele idiota do Rocks certamente perderá de vista o objetivo. Primeiramente precisamos nos apressar em verificá-lo. Pare de agir como nosso líder, seu idiota! Eu vou mandar todos pelos ares! Roubarei silenciosamente e sairei de fininho. Continuem sonhando, pessoal. Parece que até o Roger está se movendo. Ele sozinho pode... Relaxa, novato! Carai! Hoje é a batalha final. É isso que todos nós queremos. Hoje é o dia da minha decisão. Que decisão é a Gloriosa falando, né? E, gente, que da hora! Tem lá os caras que estavam em Thriller Bark também, né? Tem esse de óculos aqui, eu não sei quem é, velho. Mas eu não lembro o nome dos outros dois piratas Rocks. Tem o Capitão John, o Quan Chi, do Mortal Kombat. Sei lá o nome dele, é uma parada assim. E tem um outro ainda. Pode ser esses dois, né? Cara, é o Chique, velho. Isso é demais, velho. E a Miss Backens, né? Que é a estúcia original. Olha ela sempre no ombro do Barba Branca. Será que rolou as furum funfadas? As trocas salientes de nutrientes? Ó, de repente rolou aí, hein? Meu irmão. Que doideira, velho. Que doideira. Até quando o Oda mostra as coisas, tem uma surpresa, né? E, cara, o que é que tá acontecendo nesse capítulo, velho? Agora que eu parei pra reparar que, tipo... Os caras já estão aí, velho. Carai. Os piratas Rocks desembarcaram! O que os marinheiros estão fazendo? Se algo acontecer conosco, vou fazer um relatório. Infames tripulações piratas estão vindo de todas as direções. Como a informação vazou, essa localização deveria ser ultra secreta. O objetivo dos piratas ainda é desconhecido. Redobrem o cuidado na costa oeste. Caralho. Meu Deus do céu, velho. São os piratas, Roger! Parece que as coisas serão turbulentas. O quê? Já faz um ano. Você tem ideia de como me senti durante todo esse tempo? Roger, não haverá privilégios de capitão dessa vez. Que da hora. Olha, velho. Os cavaleiros aqui, pô. Tem uma mulher com uma jaqueta, parece de couro. Que da hora. O cara ali atrás, parece uma... É uma ossada, né? De boi. Que macabro. E cada um deve ser de uma família diferente, pelo que eu tô entendendo até agora, né? Marinheiros, recuem e protejam os tiros e o bito. Que vergonha. Por que se preocupar em encercar a ilha com navios? Cavaleiros sagrados, avante! Sim! O que tá acontecendo? Roger e Rox, deve ser o fim. Eu nem me importo mais. Caralho, muito bom, velho. É fosso chegando! É o vice-almirante Garp. Uhul! Toma salvo! Me digam onde o Roger está! Caralho, velho. Que pandemônio, velho. Meu irmão, a gente já pensava que era uma parada. E ainda tem outros piratas, né, velho? Ainda tem outros piratas, velho. Estão puro caos. Não posso acreditar que essa oportunidade chegou. São essas coisas? Sim! Eu não sei qual é qual, mas vamos comê-las. Caralho. Caralho, bicho. E vou tcham... Essa foi por pouco. Me dessa também! Coma, coma! Nem pense! Coma isso! Salve-se, coma! Mesmo que apenas um de nós escape! Será nossa vitória! Caralho, gorocei! Cuma! Criança da raça dos bucaneiros. Só permitimos que vive e morra como um escravo. Isso foi decidido pelo curso da história. Você é uma pessoa importante, velho. Pra mim é estranho ser importante desde o nascimento. Não tem sentido ser um escravo a partir do momento em que nasce. Se eu ganhasse algum tipo de poder agora, eu queria ser como unica! Quero salvar o máximo de pessoas possível. Todas as pessoas que estão infelizes. E é por isso que todos vocês serão aniquilados. Caralho. Espere, Rox! Não fique no meu caminho, Roger! Esse incidente desapareceu na escuridão da história. O Oda! O Oda foi de zero. A duzentos. Em muito pouco tempo, velho. Eu tava esperando... Eu falei pra vocês no começo. Eu não sei se tava já... No corte. Ou eu tava falando antes isso. Que eu tava esperando... Eu acho que foi antes. Que eu tava esperando um... E Vankov, Kuma, Dini... Bolando um plano. Tá ligado? Aconteceu tudo! Todos os, sei lá... Cinco capítulos que eu tava imaginando pra esse flashback... Condensados em um. Caralho! South Blue no reino de Sorbet. Não tem mais informações. Nada além do herói lendário Garp. Então, conforme a vontade dos que estão no topo do mundo... Esse repórter Morgan... Acho que é Dini falando aqui, né? Esse repórter Morgan é uma merda também. No fim, não sabemos o que aconteceu com aquela ilha. Ai, gente... Por quanto tempo você vai ficar rezando, Kuma? Ainda penso o quanto de vidas que eu poderia ter salvo. Não seja um idiota! Você salvou mais de 500 pessoas no meio daquele caos! Isso mesmo! Kumati foi incrível! Todos choraram e te agradeceram. Eu chorei também! A mão da libertação que concede liberdade às pessoas! A mão da libertação... Que da hora, né, gente? Acho que ele virou menino de igreja porque... Sim, sentia paz, né? A Bíblia vem daí! Então, é muito louco, né? Que no mundo de One Piece, pelo menos no reino de Sorbet, existe uma parada tipo catolicismo. O cristianismo, né? De uma maneira mais geral, porque tem uma Bíblia, né? Então, a gente bate o olho e já pensa em cristianismo. Mas pode ser uma outra parada também, né? É, não é que tenha Jesus, já... As coisas... É... Eu nunca pensei que sua casa seria uma igreja, mas isso combina com a sua natureza. Bom, eu vou para uma Tchaburu aproveitar a liberdade. Iva-chan, eu nunca vou esquecer o seu rosto. Ah, é claro que nunca se esquecerá de mim! Eu vou viver aqui com o Kumate. Por favor, pense em nós também, Aniki. Ah, é a mãe da Bonnie, né, velho? Que da hora! Adeus! Adeus, meus companheiros! Bem, eu sou quatro anos mais velha que você. Então, tenho que alimentar o jovem Kumate. Agora que eu tô ligado. Eu não sei se falou antes, eu me tava distraído, mas o Kumate do título do capítulo é pra ele. Continue cortando, Kumate! Vamos vender esses! Não vamos mais mexer no lixo. Ah, não é ela, né, com um monte de exclamação. Não vamos mais mexer no lixo ou roubar. Compraremos nossa própria comida. Pô, velho bullying, né? Ah, você tem nove anos de idade! Monstro mentiroso! Ai, carai! Ha! Ginny! Sinto muito por isso. Na verdade, Ginny é uma boa garota. Kumate! A guia tá muito fofa, pô! Ai! Quê? Fui curado? A dor foi embora! Isso é mágica? Kumate! Kumate! Acabou? Tem mais uma. Tem mais uma. Tem mais uma. Ainda cabe mais. Tem certeza? Ah, que bonitinho! Que delícia! Ginny é uma grande devoradora, então eu vou trabalhar bastante. Kumate, com quantos anos você virou escravo? Ah, aos quatro anos. Eu também. Não diga isso com tanta alegria. Eu tô de barriga cheia. Eu tô de barriga cheia. Ginny? Kumate! O que foi? Não chore, Ginny! Isso é felicidade! Seu primeiro gostinho de paz e esperança. Ah, gente. Que maravilha de capítulo, pô! Caramba! Pô, são camadas, né? A primeira leitura, você tá naquela camada do hype. Eu ainda quero analisar esse capítulo bem direitinho. A análise deve chegar pra vocês domingo segunda, tá bom? Mas caramba, velho. Muito emocionante isso aqui, essas páginas finais aqui. O kuma na igreja. E lembrando que ele virou o rei de Sorbet, né? O kuma, o tirano. A alcunha dele foi o tirano? Por conta de manipulação da verdade, né? Ah, velho. O momento que eu tô passando também. O cancelamento de God Valley. Os Gorosei, que apagaram o Joy Boy da história. O kuma, que recebeu uma alcunha de tirano. E talvez ele tenha sido tirano com quem quisesse escravizar pessoas do reino de Sorbet, né? E aí, meu parceiro, a violência do oprimido, ela é justificada contra o opressor, pô. Porque é uma reação, né? Velho, que capítulo absurdo, velho. Ainda os hype lá com Rox, Roger, Garp. Caralho, os Cavaleiros Sagrados também. A gente já viu uns vários, né? Eu quero contabilizar direitinho, velho. Pô, vamos continuar conversando, tá bom? Mas vamos encerrar esse corte aqui. Um beijo pra vocês.